É inconfundível esse cenário aqui, casa do Dom, casa do Dominique Toretto, que fica próximo do Mercadinho, que é só você pegar a rua aqui e descer no final daquela rua ali, o Mercadinho já dá pra ver daqui, é logo ali à direita. É um lugar muito visitado pelos fãs de Velozes e Furiosos e a vizinhança não gosta muito, inclusive a vizinhança, como eu falei, ali na frente do Mercadinho, fizeram até protestos contra o filme. Essa aqui é a casa, ó, tá? O pessoal pede pra não entrar, tudo, aí colocaram agora uma morita bem alta, que é pra poder, aqui perto ninguém vê, ó, tá vendo? A última vez eu já, a outra vez que eu estive aqui, ó, eu sentei aqui, tirei foto aqui na frente e agora até uma proteçãozinha, eles colocaram aqui, ó, essa casa aqui. E aqui foi feito várias cenas, né, inclusive o Jesse, ele foi alvejado bem aqui na frente pelos motoqueiros, né, os chineses que passaram aqui na rua e alvejaram ele, ele caiu bem aqui e essa é a casa onde várias cenas aconteceram aqui, hein, várias cenas. Bacana, né, bacana, né, vou dar um zoom aqui pra vocês irem curtindo, olha só, e de fato, tem gente, obviamente, que mora lá, a gente tá na semana de ações de graças aqui nos Estados Unidos, pessoal, e pra eles é um dia, é um dia muito importante, né, então vai ser amanhã, no caso, tá? E tudo fecha, estou aqui numa segunda-feira e muitos fãs vêm aqui, o pessoal tirando foto aqui, tudo, essa parte toda aqui era aberta. O pessoal do cinema construiu a garagem ali no fundo, é ali que eles faziam churrasco e tudo mais, ó, bem ali, ó, a garagem do Dom também era lá, tudo, e a casa totalmente, totalmente, totalmente aí, é, bem pintadinha, tudo já tá bem cuidada, enfim, mas é bem legal. E aqui eu vou mostrar o lado aqui, esse lado de cá, que aí já pertence a essa casa aqui, ó, tá vendo? Essa casa aqui, ó, eu acredito que várias pessoas morem aqui, acho que ele fez um lugar aí de apartamentos pequenos, aqui do lado, aí. Minha casa vai até lá no fundo. Estou achando, na verdade, que o churrasco, aquele churrasco que o Dom faz, final de semana, com a família ali, né, com a galera toda, não é nessa parte aqui da lateral, não. É atrás, ó, acredito que não seja aqui. Acredito que seja ali na parte de, de trás, enfim, fique fora, é isso aí. Ó, ó, show mesmo. Aqui o outro vizinho, aqui da vista, ó, pro centro de Los Angeles. Esse prédio aí, icônico, o centro de Los Angeles, né? E a galera também aqui na frente da casa, os cenários, né, dá mole, né? A galera fica, irrita os vizinhos mesmo. A galera fica fazendo, ó, borrachão, arrancada, saindo de lado aí. E é só aqui em frente à casa do Dom, obviamente, né? Por motivos, por motivos óbvios. Olha aí, aqui, ó, tá vendo? Marca de pneu, aí a vizinhança realmente fica puta, né? Ó, o outro colocou o carro aqui, ó, saiu fritando. Ó, o outro fez borrachão bem ali na frente, ó. Aí a galera, a galera não quer que a vizinhança fique puto, né? Aí, ó. É marca de pneu pra tudo que eu tenho a lado, ó. Numa área residencial, né? Perigosaço. Aí não tem jeito, né, rapaziada? Aí não tem condições, né? Mas é legal tá aqui, viu? É muito bacana tá aqui. Mostrando aqui pra vocês. Inclusive, quando o Paul Walker, no primeiro filme, foi indo embora, que o Dom tava ali na porta e falou Brian, quer uma cerveja? E ele estava, estava saindo? A Mia tava na janela, ali em cima, ó. Bom, em uma dessas janelas, não me lembro exatamente aqui, mas ela estava em uma dessas janelas aí, ou naquelas ali. Acredito que não seja nessas. Acredito que elas estivessem aqui, ó. Nessas janelas. Ó, tem gente morando aí, obviamente. E é isso. Então bora seguir pro próximo.